Caros colegas, o Ministério da Saúde continua sem apresentar propostas de solução para o conjunto dos problemas que cada um, todos vós, todos nós sentimos e que constam do pedido de reunião entregue no Ministério da Saúde. E, portanto, após o ciclo de greves institucionais, nos quais conseguimos resolver muitos problemas relacionados com os pontos, é passar à fase de greves nacionais. E, portanto, no desenvolvimento da greve nacional do dia 12 de maio, a Direção Nacional reunida ontem, 24 de maio, decidiu avançarmos para dois dias de greve, no dia 28 de junho e no dia 30 de junho, turnos da manhã e da tarde, sendo que no dia 30 faremos uma nova concentração frente ao Ministério da Saúde. E, portanto, vamos continuar a lutar pelas orientações relativamente ainda à contagem dos pontos para resolver todos os registros relativos, lutar pelo pagamento retroativo de 2018, a reposição da paridade salarial entre a carreira de enfermagem e as carreiras técnicas superior e outras da área da saúde, à apresentação mais cedo, à questão das férias dos sites em igual número aos de funções públicas e, ainda, à questão da transição para os meios especialistas, as colegas que tiveram no exercício de parentalidade e para que Lourdes e Vila Franca de Xira adiram os IRCTs, os instrumentos de relação coletiva de trabalho que o CEP estabeleceu com as EPS. E, portanto, colegas, importa recordar, entretanto, uma outra questão. A carreira de enfermagem não se restringe à grelha salarial. Os problemas com que todos nós, todos vós, estamos confrontados, que decorrem problemas com esta carreira, têm a ver com a grelha, importante, sem dúvida, mas há muitos mais constrangimentos que dificultam e impedem o desenvolvimento profissional nos próximos tempos. E, por isso, com base nisto e na consideração de que está em curso um processo negocial entre o Governo e as Frentes Sindicais de Administração Pública, desde logo com o Frente Comum, na qual o CEP se integra, de revisão do SEADAP, de revisão da avaliação de desempenho, e já sabemos que o Governo vai impor, a avaliação passa a ser anual. Na consideração de tudo isto, o SEADAP vai lançar um ciclo de debates enquadradores de uma proposta de alteração mais profunda à carreira, e, portanto, decorreram deste ano, e para o qual apelamos à vossa participação. Por último, dizer ainda duas notas. Primeiro, é vital, é fundamental resolver os problemas prioritários elencados há pouco, pelos quais estamos a lutar antes de uma alteração maior, mais profunda à carreira. E, por último, dizer que não há resultados, nunca houve, ao longo da história, processos de conquista de soluções sem lutas, sem processos de lutas, sem luta continuada, sem luta persistente. E, num quadro do Governo de Moura Absoluta, sabemos que a guerra vai ser longa e terá várias batalhas contínuas, persistentes e de forma organizada. E é por isso, colega, que apelamos à tua participação, em mais esta nova batalha com a greve 28 e 30, adere, mobiliza e participa no dia 30, frente ao Ministério da Saúde, às 11 horas, na concentração. E dizer, colegas, que, como sempre, isto agora comprova, porque temos razão, com confiança, com confiança e com força, fazendo esta greve e as novas batalhas, vamos, por certo, conseguir as soluções justas que ansiamos. Legenda Adriana Zanotto